Tutururuu!! Ai que isso cara foi que muito tempo ale' Ah velho, olha o pearl num Body Socorro que eu vou embora Não tô aqui de novo O que você esta comendo vídeo? Hooch Por Que Curi hesitation Ai que gostoso em molhadinho ele tá Eita a porra Ó, vem cá. Sabe aqui, sabe aqui. Subindo. Oi. Caralho, tu teleportou. Fiquei na escada, fiquei na escada, fiquei na escada. No caso, aqui. É, pode ser. Isso! Mano, agora eu não consigo pular, nem correr. Ah, velho. Eu não consigo, eu não consigo. Vê se tratamento de choque ajuda. Deixa eu ver. Não. A gente arruma. Nossa, porra. Pior que arrumou mesmo. Vai, 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 vai. Vai, eslera! Tá rebolando muito a moto. Tá rebolando muito a moto, não sei se tu tá vendo. O que é isso? Meu Deus! O que é isso? O que foi isso? O que é isso? Mano, 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 xiii, mano, por que que essa polícia tá assim, cara? Pra onde, pra onde? Chegou. Não tem polícia. Eu vou morrer, eu vou morrer. Ah! Ah, cê tá de sacanagem quem pegou ali, mano. Ai. Tô, tchau, tchau. Tô, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano, essa moto aqui é um lixo, quero saber. Vai. Tá, tu quer… Me fodeu. Fodeu pra vocês. Tamo junto. Que isso, cara? Tô comendo o cabelo do bolo. Vai, vai, posso, Lunar? Eu achei que tinha acelerado. Tu pensou? Tu pensou um pouquinho. Eu acelerei? Ai, 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 ai. O que é isso? O que é isso? O que é isso, velho? Mano, você não tem que ser hoje tão maluco, mano? Tá tudo doidinho. Que que foi isso? Tá tudo doidinho. Deixa eu sair correndo, cara. Segue um pouquinho pra frente. Que eu vou spawner lá embaixo. Mano, ele saiu da coisa… Está indo embora e é bem agora. Tá indo mais. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Socorro! Socorro! Ai! QUÊ? Meu Deus. Só para em casa, filho. Meu Deus. É a casa do caralho. O Skid já morreu. Peraí, vou manter, vou manter o vídeo. Ah, tá... Fala, galera. Salve. Vamo, vamo. Meu Deus. Sério, o Skid não pegou. Ai, eu tava olhando pra trás. Mas mano, pra mim só pausou, tá ligado? Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Ai, caralho. Formação. É quem fica até o final? Ai, tô sendo encoxado já aqui. Beleza. Quem fica até o final, então? Ai, meu Deus, eu tô no meio. Eu tô no meio. Ok, sai daqui, sai daqui. Sai, gente. Tô bem. Que isso? Fuge. Mano, mano. Mano, é um fuge maluco. Mano! O Fuge ficou... Ai, velho, fui atropelado. O Fuge ficou fazendo... Mas eu fiquei. Eu fiquei só numa... Ai, o Fuge não pegou, o Fuge não pegou. Tu viu ali, Nuno? Tu viu, tu viu? Vai, vai. Vai lerdo, vai lerdo. Fica lerdo, fica lerdo. Freia, freia, freia. Eu quero ficar longe do Fuge, velho. Eu quero ficar longe do Fuge, velho. Eu quero ficar longe do Fuge. Eu quero ficar longe do Fuge. Eu quero ficar longe do Fuge. Eu sou buxinele. Tô passando mal. Ai, que isso, cara? Que isso, cara? Por quê? Ué! Mano! Eu nasci do outro lado, cara! Salve, rapaziada. Demorei, mas cheguei. Vai, vai, vai. Vai acelerar já, Fuge. Porque tu... É, tu demora um pouquinho, Fuge. Iiii! Eu não peguei. Eu vou começar de zigue-zague. Ai! Oi, Felipe! O que foi? Ó os zigue-zagues. É os zigas. É os zigue-zagues. É os zigue-zagues. É os zigue-zagues. Ai, eu morri, cara! Ai, mano. Eu passei mal longe, cara. Cara, ela desliza e fica de ladinho, cara. É, ela fica de ladinho. E vai, não foda-se. E tu que se foda controlado. Mano, não tem ninguém na frente. Vai, aproveita, aproveita, aproveita. Bora. Oh! Mano, já sabe que a moto continua acelerando, tá ligado? Eu acelerando… Oi, vou dar derrapagem, vou dar derrapagem aqui, hein. Olha a derrapagem, olha a derrapagem. Não deu? Olha a derrapagem, olha a derrapagem. Está pu ... Ai! Tá pu ... Ai, polícia! Na moral! Na polícia! Na polícia! Na moral aí! Ué, mano! Ai, ai, não! Uma doce não, doce não! Tá todo mundo? Tá todo mundo? Tá, 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 tá! Vai, vai, vai! Eita, cara! Eita, caralho! Fute lá na frente! Fica meio meio, fica meio meio! Da turbo! É isso! Falando! Caralho! Meu Deus! O que aconteceu? Vocês foram pra onde? Vai embora! Caralho! Mano, é um rodil! É muito forte! É muito forte! Vamos pro deserto, vamos pro deserto! Nossa! Nossa! Não, não, não! Calma, calma, calma! Nossa, velho! A casinha do pescador salvou muito! Boa viagem, senhor! Pera aí, pera aí! Pera aí, pera aí! Eu não sei se eu vou me arrepender! É, tu vai se arrepender esse pó! Ahem! Boa viagem, senhor! Na porra! É isso, gente! Cara, tu sumiu do meu render, mano! Cara, eu ainda tô caindo! Ai, caí, bate no árvore! Olha onde é que eu fui! Sabe que tu vai mandar a gente pra água, né? Ah, não tem problema! Calma, calma, calma! Não mexeu! Nossa, velho! Ai, ai, o coqueiro! Dale, coqueiro! Ó, vem cá, vem cá! Vamos atravessar o Maraola! Vamos! Ah, lá vem de novo! Não, voltamos! Voltamos às antigas! Manda! Meu Deus! Tá porra! Acho que foi! Vai dar, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar! Deu! Nossa! Deu! Caralho! Funcionou certinho! Ih, gente, não funcionou! Funcionou! É... Funcionou, mas o... Ah... Ah, pera! O meu não funcionou! Tô indo, tô indo! Tô indo, gente! Não sei se vai dar certo isso aí, não! Acho que a volta não dá, hein! Vai dar, vai dar, hein! Vai, 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 vai! Errei o botão, errei o botão! Tinha que ir pra trás e... Ei! Ai! Ai, bitch! Não foi! Ai, meu carro caiu na água! Ai, bitch! Não foi! Ah! Venha, puja! Veio! 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 Calma! 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 Eu vou! Eu vou! Eu vou! Burra! Meu Deus! A gente tá flicando! Pera aí! Deixa eu só me arrumarzinho aqui! Tô! Nossa! Que? Só foi ele! Que? Eu voltei! Ai, caralho! Errou! Ah, foi pra água de novo! É... Não, 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 não! Eu calculei aqui, eu calculei! Ah, calculou, calculou! Calculou a volta, né? Calculou a volta, né? Não, não, pera aí! Agora eu vou tentar! Pera! Pera, você vai jogar o rampo pra cá? Eu vou! Vai, vai, vai! Quero ver, quero ver! É, ele vai ficar no toquinho aqui! Tamo assistindo! Tamo vendo! Só faltou um filme e umas pipoca aqui, hein, bitch! E uns beijinhos! Putzinho! Ah, não! Chegou o cartilão de vela aí! Ei, gente! Tô chegando mesmo! Tô chegando mesmo! Que isso? Vai cair na água! Não caiu não! Ah, ficou bom! Putz! Talvez a gente caia na água! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Ah, não! Puxa! Ah, velho! O meu cai na água! Ah, velho! Putz, meu Deus! Skid, fica na mesma posição que o Neone ficar, tá? Passa das rodinhas, mais um pouquinho! É o X, tá? Mais um pouquinho! Ali, é o X! É o E, né? É o X! 3, 2, 1, foi! Tá porra! Meu filho do céu! Eu fui! Eu fui! Eita porra! Quem vai ganhar? Eu vou atrás! Quem vai ganhar? Meu Deus, a gente vai cair no mar! Mano, não tá muito acirrado! A gente vai cair no mar! 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 Eu não vou cair na água! Eu não vou cair na água! Não cai na água também! Tô safe! Tô safe! Não tô não! Ah, eu ganhei porque eu estou safe! A pau no cu! É! É! Porque o filme é longe!